Ele se levantou contra os sacerdotes de maior firmeza Eu vou dizer uma coisa, irmão, lá no Nordeste O povo fala assim Ei, homem frouxo Mulher não gosta de homem frouxo Deus não gosta de homem frouxo Deus gosta de cabra macho E se existe mulher, acha que também seja Porque espiritualmente você vai ser assim Irmãos, eu vou falar uma coisa pra você Aonde eu chego Sempre tem o Espírito de Jezabel que se levanta Porque aonde eu vou, ela fica em você E muita gente fala assim Eu não gosto dele Porque eu aprendi uma coisa Aquilo que Deus colocou na minha mão Eu tenho seriedade no chamado que eu tenho Eu tenho seriedade na minha vida com Deus Eu não negocio os meus valores E tem muita gente que quer que você abra a mão Daquilo que você é E quando você é um homem de Deus Uma mulher de Deus que tem firmeza Esse Espírito de Josias quer se levantar Não pra você Quem aqui disse? Olha, eu já vivi isso na minha vida Aliás, todo dia eu vi Todo dia se levanta um Se levanta um É lá no meu trabalho E aonde eu vou Levante as mãos e diga assim Eu sou sacerdote de firmeza Então o teatro não vai resistir Você vai resistir ao teatro E ele vai fugir na tua vida Em nome de Jesus Cristo E é o seguinte Eu não vou fazer média com o diabo Eu vou continuar firme Naquilo que o Senhor me chamou Para realizar e nascer O Zias Ele ficou indignado Está indignado, hein? Vocês estão pensando Que eu sou o Zias Sim Rei Ele é ungido por sacerdote Sacerdote urge rei, o Zias Rei não urge sacerdote Querido Autoridade espiritual É autoridade espiritual Deus nos deu E o Senhor instituiu E eu vou dizer uma coisa para você Quanto mais você é submisso Quanto mais você vive Quanto mais você está de baixo Mas dizia Eu não concordo Eu acho que não é assim Eu acho que Dois mais dois é quatro Passou, falou que é cinco Querido Continue em submissão A tua submissão vai te levantar E vai te abençoar Todos os dias Eu aprendi isso Após falar que é para mim Dar uma pirueta Eu vou dar Se tiver que ir para Bahia Eu vou Se tiver que ir para Angola Eu vou Se tiver que ir para onde ir Eu vou Eu abri mão do meu emprego Eu abri mão de tantas coisas Na minha vida, irmão É o seguinte Ou é para viver tudo o que Deus tem Ou eu não quero viver nada Que esse mundo tem Eu quero tudo o que o Senhor tem Então Deus quer tudo o que você é E Deus quer a tua vida Em nome de Jesus Cristo Deus quer a tua vida Porque tem gente É assim Ai, que bom que eu vou Mas Tem gente que não sabe Se casa ou se compra uma bicicleta Ai, hoje eu quero Ai, amanhã não, bis Mas não sei se eu vou Você pega logo de vez Para de questionar Será que é Que não é Será que eu faço Ó Tem gente que fica assim Mas será que é ano de Pedro mesmo Será que vai acontecer É o seguinte Você fica questionando Enquanto isso Eu vou viver os milagres Que Deus tem Amém 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 Amém